Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. Para combater a informalidade no mercado de trabalho, o governo aposta no aumento do valor das multas e também na ampliação da fiscalização. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, explica a estratégia. Nós temos hoje em torno de 38 milhões e 600 mil trabalhadores formalizados. E há um contingente extraordinário de trabalhadores ainda na informalidade. As multas aplicadas hoje são consideradas irrisórias. Com o aumento da multa e uma atuação firme por parte do Ministério do Trabalho para combater a informalidade, nós poderemos impor uma regra mais forte. A ampliação do número de fiscais também será fundamental nessa política pública desenvolvida pelo Ministério do Trabalho através de uma fiscalização para combater a informalidade. Você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal? Então escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Não se esqueça de informar o seu nome e a cidade onde você mora. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho